Fala família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 161 da prova do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos iguais a vocês a ingressarem nas faculdades, vamos acabar de vez com o pânico, com o trauma que você tem da matemática do Enem e pela primeira vez você vai poder usar esse conteúdo na sua prova. Então família, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá, pra cima deles, pra cima do Enem, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui ó, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então família, simbora, questão 161 na tela. Vamos lá, vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer no probleminha, primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o que o probleminha tá pedindo. Então vamos lá, tudo lindo, simbora. Começando aqui a brincadeira. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende em média 20 mil folhas de papel A4. A densidade superficial do papel é medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área. E a sua área é de 75 gramas por metro quadrado. E a sua área é igual a 0,062 metros quadrados. Legal. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Então vamos lá. O que ele tá perguntando aqui pra gente? Aqui, ó. Quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Pra responder essa pergunta, eu preciso montar a fórmula da densidade. Eu preciso montar a fórmula da densidade. Só que o probleminha já me deu a fórmula. Ele fala que a densidade é a razão entre a massa e a área. Ou seja, razão é uma divisão. Então, traduzindo isso pra linguagem matemática, o que o probleminha tá falando pra gente? Densidade é uma razão. Razão é uma divisão. Então, densidade é igual à massa sobre a área. Então, o aluno já tem que associar isso. Razão. Por que é razão? Razão é uma divisão. Divisão entre quem? Entre a massa e a área. Então, densidade é igual a M sobre A. O que seria M sobre A? É massa sobre a área. Aí, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir. Ele tá me dando aqui a densidade da folha, que é de 75 gramas por metro quadrado. E tá me dando aqui, e tá me dando aqui, a área de uma folha, que é 0,62 metros quadrados. Então, eu vou descobrir aqui a massa de uma folha. Fazendo ali as substituições, eu vou descobrir a massa de uma folha de papel A4. Então, vamos lá. Substituindo. Densidade. Vamos lá. Densidade. Eu vou substituir. Densidade. 75. É igual a massa sobre a área, que é 0,062. Vamos lá. Se tá dividindo, vai passar por outro lado o quê? Multiplicando. Então, 75 vezes 0,62 é igual à massa. Ou seja, é igual a M. Então, o que que tá acontecendo aqui, família? Eu descobri a massa de uma folha de papel. A massa de uma folha de papel é igual a 75 vezes 0,062. O quê? Gramas. Deixa isso aí em forma de produto. Eu sei que a tua mão vai coçar pra você multiplicar aquilo ali. Então, sempre que você se deparar com uma quantia muito chata, deixa em forma de produto. Porque lá na frente vai dar samba. Porque isso daí é a massa de uma folha. De uma folha. Só que um pé de eucalipto, um pé de eucalipto, rende em média 20 mil. 20 mil folhas. Então, vamos lá. Qual é a quantidade? Quantos quilogramas de papel rende em média um pé de eucalipto? Então, vamos lá. Isso aí é a massa de uma folha. Correto? Só que um pé de eucalipto equivale a 20 mil. Então, eu vou pegar esse valor. Que é o valor de uma folha. E vou multiplicar por 20 mil. Para saber quantos quilos de papel um pé rende. Porque um pé equivale a 20 mil folhas. Então, eu vou pegar esse resultado aqui e vou multiplicar por 20 mil. Olha que lindo. Vamos lá. Coloca uma coisa na tua cabeça. O zero e a vírgula, eles se odeiam. Então, essas três casas decimais vai eliminar três zeros. É sempre assim. O zero e a vírgula, eles se odeiam. Um anula o outro. Então, três casas decimais equivale a você cortar três zeros. Olha como a continha vai ficar mais bonita. Vamos lá. M vai ser igual a 75 vezes 62 vezes 20. Aí, vamos lá. Vai ficar aqui. 75 62 vezes 20 vai dar 1240. Agora, eu vou multiplicar 1240 vezes 75 Isso aí vai dar 93 mil 93 mil o que, Marcão? 93 mil o que, Marcão? Gramas. Então, com um pé de eucalipto de eucalipto eu consigo produzir 93 mil gramas de papel A4. Só que ele quer essa resposta, família, em quilo. Está aqui. Ele quer a resposta em quilo. Aí, bisu. Ó, quilo e grama. Ó, vou te dar aqui o bisu. De quilo para grama, você multiplica por mil. Vou até colocar aqui mais embaixo para facilitar. Ó, de quilo ó, de quilo para grama, você multiplica por mil. E para passar de grama para quilo, você divide por mil. Como aqui eu quero passar de grama para quilo, eu vou dividir. Então, 93 mil dividido por mil vai dar 93. Então, com um pé de eucalipto, eu consigo produzir 93 quilos de papel. Então, olhando ali o gabarito, a resposta seria a letra E essa foi a correção da questão 161 da prova amarela do Enem 2020. Se esse vídeo foi legal, se esse vídeo foi importante para você, deixa aí o seu likezinho e, cara, enche isso aí de comentários, porque quanto mais comentários, mais relevância tem o vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Então, deixa o seu likezinho aí e deixa um comentário nesse vídeo. E compartilhe, vamos compartilhar, espalha para geral esse conteúdo e vamos juntos porque eu tenho certeza que uma das maneiras de a gente mudar um país, uma sociedade é através da educação. Por isso que nós estamos aqui diariamente. Legal? Então, vamos nessa corrente do bem. Espalha para geral esse conteúdo, compartilhe e vamos simbora. Agora, eu quero falar com você que está se preparando para o Enem e, por causa da matemática, você ainda não ingressou na faculdade. Se realmente a matemática é um problema para você, cara, temos a solução, que é o nosso curso específico para o Enem. Se você quer um curso de qualidade, se você quer realmente virar esse jogo, cara, vem estudar com a gente, venha fazer parte do grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago e realmente esse conteúdo pago vai fazer toda a diferença para você que tem dificuldade. Então, ficou interessado? Aqui na descrição do vídeo deixamos o nosso contato e o link do curso, mas eu sempre coloco no vídeo para o aluno que tem dificuldades com a internet, que não gosta de ficar procurando. Igual a mim, cara, eu também sou assim, mas pelo meu trabalho eu preciso, mas eu também não tenho paciência. Então, já vou deixar aqui, já vou te deixar de cara para o gol. Vou colocar aqui o nosso telefone de contato da nossa central de atendimento, 021 9702 99443. aí é só você falar para o Júnior, é só você falar com o Júnior, manda uma mensagenzinha para ele, eu quero o Enem, eu quero o Enem e ele imediatamente vai entrar em contato com você. Legal? E lembre-se, lembre-se, seu maior inimigo é você mesmo. Legal? Insista, persista e não desista. Vamos juntos e matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.